Fala gente, tudo bem? Aqui é o Sérgio Santana, setorista do Botafogo no lance. Hoje eu tô aqui pra falar das movimentações do Botafogo no mercado visando já o começo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca depois de empatar com o Fluminense na semifinal da Taça Rio. O Ticolor tinha vantagem do empate porque foi o primeiro colocado do grupo dele na fase de grupos. E o jogo terminou 0x0 e o Botafogo, por ter sido o segundo colocado do grupo A, acabou sendo eliminado precocemente. Por causa da pandemia e tudo, o Campeonato Brasileiro tá previsto pra retornar no começo de agosto. E por isso aí o Botafogo vai ter 30 dias livres pra treinar. E o treinador Paulo Autuari já falou que quer reforçar o elenco, que busca a chegada de novas peças. E o Botafogo nesse período aí de intertemporada, vamos dizer assim, colocou a prioridade em três posições. Lateral esquerdo, zagueiro e lateral direito. Lateral esquerdo, por quê? Nem o Guilherme Santos e o Danilo Barcelos, foram dois jogadores que chegaram esse ano, vale ressaltar, agradaram totalmente o treinador Paulo Autuari. O plano A do Botafogo, o sonho do Botafogo, é o Vitor Luiz. O Vitor Luiz pertence ao Palmeiras, clube que o revelou. Ele tem uma passagem pelo Botafogo, jogou no Botafogo em 2016 e 2017. Ele foi bem no Alvinego. A torcida gosta muito dele. Ele fez parte do time, chegou até as quartas de final da Libertadores em 2017. Foi eliminado com o Grêmio, que acabou sendo campeão daquela competição. E o Botafogo tem negociações com o Palmeiras para tentar trazer o Vitor Luiz de volta. O Botafogo quer um empréstimo do Vitor Luiz, porque o Botafogo, com problemas financeiros, não tem condição de pagar. Então, teria que ser um empréstimo. Só que o Palmeiras, ao mesmo tempo, espera que o Vitor Luiz receba uma proposta do exterior. Mas, caso isso não aconteça, o Botafogo tem grandes chances de contratar o Vitor Luiz de novo. Para a defesa, o Miolo de Zaga, o Joel Carne, no mês passado, teve um contrato ressentido com o Botafogo. Não fazia mais parte dos planos da diretoria por causa do alto salário. E a prioridade do Botafogo nessa posição é o Rafael Foster. Tem 29 anos, foi revelado no Internacional. Ele atualmente está no Ludo Goretz, clube que o Paulo Autori treinou em 2018. E ele foi indicação do próprio Paulo Autori. E a diretoria abriu negociação com o time búlgaro. Só que, assim como o Vitor Luiz, a coisa não é tão fácil como parece. Porque ele tem mais um ano de contrato com o time europeu. E o Ludo Goretz ainda não se mostrou aberto em negociar de graça. O Botafogo tenta, nos bastidores, deixar algum tipo de porcentagem para o Ludo Goretz. Mas ainda não chegaram a nenhum tipo de conclusão. A vontade do Rafael Foster é jogar no Botafogo. Ele já está até perguntando para amigos próximos, pessoas aqui do Brasil, como é a vida no Rio de Janeiro. Como seria a questão de busca de imóveis. A vontade dele é jogar no Brasil. Mas, por enquanto, o Botafogo e o Ludo Goretz ainda não se entenderam. O plano B para essa posição é o Henrique Trevisan, da Ponte Preta. Henrique Trevisan é um zagueiro canhoto. Tem 23 anos, tem passagem por seleções de base. Mas o Botafogo não vai fazer nenhum movimento enquanto não tiver uma definição pelo Rafael Foster. Na lateral direita, o Botafogo tem um acordo encaminhado com o Kevin. O Kevin pertence ao Tom Bense. E ele estava emprestado ao Grêmio no começo do ano. Mas não jogou nenhum jogo lá na equipe do Renato Caucho. E aí o Botafogo encontrou essa oportunidade de mercado e trouxe o Kevin. O lateral de 22 anos chega por empréstimo. De um ano, o Botafogo arcando os salários, o empréstimo sem custos. E foi uma oportunidade de mercado encontrada pela diretoria. Mais um nome dado aí pelo Paulo Altoari. Essas são algumas das movimentações do Botafogo que busca singelas mudanças no sistema defensivo. Olhando para o início do Campeonato Brasileiro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti